Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão? Sou os loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, tô daquele jeito, no pique do Goiás Vamos gravar um vídeo aqui pra vocês agora, daquele jeito que cês gostam, tá ligado? De jeito que cês gostam demais, 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 demais Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal, não esquece de dar aquele like no vídeo, arrebenta o like Não deixa de estar acompanhando aí nas redes sociais do canal, no Snapchat, eu passo bastante informação sobre o canal Segue lá a página do Instagram, a página do Facebook, no Insta eu vivo postando foto da moto, tá ligado? Pra quem gosta, é nóis Vamos que vamos daquele jeito E pressão, e aí se Jetta tá querendo tirar um pego? Ah, cê passa mal hein, Jetta Radar bem ali Tem que passar da linha aqui tio, pra me acelerar, não posso acelerar na hora, senão eu passo na cidade E é isso aí galera, vamos que vamos Quem me viu mentiu, quem ouviu a verdade Dá um rolezinho no centro De leve, cê tá ligado? Viu, a moto é automática Mentira né A embreade pra quê? Senão eu tenho o kick shifter de baile de favela, é tudo automático mano É só aquela bombadinha no acelerador e marcha Viu? Pra reduzir também, é só aquela bombadinha e marcha Essa semana o bicho pegou velho, choveu pra caramba, choveu a semana inteira, a semana inteira Fiquei sem vídeo Postei uns vlogs aí pra vocês, postei um desafio de futebol lá que eu fiz com os moleques E a playlist de funk pesadona, tá ligado? Quem gostou, deixou aquele comentário muito obrigado mesmo, cês são foda Tá ligado? Os caras comentando que eu me mexo muito, eu me mexo mesmo Se quiser ver eu parar, tem que colocar uma camisa de força em mim velho Ih vralcozão Deu uma lavada na moto hoje Tá brilhando, 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 brilhando As mina vê velho Chega e chora Ai ai, que saudade que eu tava de dar um rolezinho de moto mano Choveu pra caramba, cês são Bom, tava chovendo desde sábado mano, desde sábado chovendo no bagulho Chovendo e chovendo sem parar, sem parar mesmo Tô de boa né, tô de boa, tô quietinho Aquele jeito mano, a moto tá na reserva Na reserva eu vou ganhar oscos, se acabar com a gasolina, fodeu Acabar a gasolina já era Para no meio do rolê Vamos ver se não encontro umas novinhas aqui nesse centro Que é interessante o negócio Vral, já achei que ia dar ruim logo de começo hein Isso é louco Tá fechado tio E aí vem que veio esse cabão estralando E a polícia parada, meio de sinaleiro Falei, pudeu, porra, documento mais uma vez mano Vou perder documento Não, vou deixar documento pra mim Duas coisas que eu não paro na vida É o documento e namorada Namorada e o documento da XJ Não para comigo, cuzão Rezava né, não encontrar nem uma CMTU com vontade de multar também Porque aqui em Londrina tá foda hein mano Os caras dão multa por tudo velho Esses dias os caras multou minha mãe porque ela tava sem cinto Pra você ter uma ideia Minha mãe na hora que ela sai de carro Ela coloca um cinto na cintura E coloca um na cabeça também Que já é pra não dar torcicolo, tá ligado E os caras dando multa pra ela sem cinto mano Tipo assim, ela anda com 5 cinto no carro, tá ligado Ela coloca cinto pra tudo mano É, é isso cara, dá uma multa sem cinto Será que sem cinto? Para, minha mãe usa cinto mano Se tem uma coisa que minha mãe faz é usar cinto E o cara dá uma multa sem cinto É foda tio Eu roubei o áudio do som do cara O cara anunciando ali Eu passo de moto O cara deve ficar puto comigo hein mano Quanto tempo que tá de vídeo aqui? 5 minutinhos? Vixe, tem vídeo pra cacete ainda E esse sol na cara mano Esse sol na cara é tenso Ó, ó esse barulho irmão Não tem como andar mais quieto que isso Não tem E aqui nós passa Não vou nem tentar Porque vai que um busão vira na frente do outro ali Tá ligado? É mano Já tem uma visão mais adiantada da coisa Tá ligado? As novinha ali dentro Entra em choque também Ah, elas gostam Elas adoram Nossa senhora Quase que o carrinho do cara caiu na rua mano Você é louco Você meteu bem ali Deixa eu fechar a viseira Tá ligado É mano Multa sem viseira É a mesma multa com a viseira erguida É a mesma multa de você tá sem capacete E eu tô correndo de multa hein tio 1k de multa cuzão Mil reais de multa Compre uma camiseta Primeiro link da descrição do vídeo 35 reais eu envio pro Brasil todo Isso não é propaganda Não, não é propaganda não Mas vende no cartão, no boleto tá Chega em uma semana Ai caralho Tá calor velho A moto já tá em 100 grau aqui 98, 97 Fica doidona Vamos ver os cus Pera aí tio Tem que sair aqui mano O centro da BH andar de boinha Só causando na lenta do motor Tá ligado Isso não é multa mano Os caras olham pra essa cara e falam A gente dá uma multa Falou Trouxa E aí deu ruim mano Sobrou um bagulho Logo logo tem rolê Nordurno Foda que Londrina mano é uma cidade grande Tá ligado É grande mas não é É grande e não é Tá ligado Tipo assim muitas vezes acaba passando nos mesmos lugares Nossa mano que solzinho vagabundo Filha da puta de um sol Sai da minha frente Então mano As vezes eu dou aquelas reduzidas no rolê Tá ligado Tô postando vídeo aí todo dia Só nessa sexta Nessa Nessa quinta aí que eu não postei Mas tô postando todo dia Todo dia mesmo E é foda mano Você ter conteúdo pra postar todo dia Tá ligado Conteúdo bom Tá ligado Eu não gosto de postar qualquer vídeo Que porra aquela que o tiozinho fez ali mano O cara virou de ponta cabeça do nada Cusão Cê é louco Tá ligado Eu gosto de ter vídeo foda Todo dia no bagulho E não um videozinho Bosta mano Porque eu gosto de vim dar esse rolêzinho aqui no centro Tá ligado Só que nem cês viu mano Muita polícia e CMT1 na rua E os caras multam Ei moleque Beleza Beleza De boa Muita Muita multa Tá ligado Igual eu falei Os caras dão multa pra minha mãe Sem cinto E o bagulho tá doidão mano Doidão Doidão Deixa eu ver quanto tempo que tá aqui Eu vou Vou passar ali na oficina ali Ver o preço de um De um bagulho Vou ter que Vou deixar Do jeito Já pra me trocar futuramente O líquido de arrefecimento da moto Por quê? Porque final do ano Tem aquele fluxo das universitárias lá Mas não é esses últimos Que vocês viram aí É o dos primeiros do canal Tá ligado É aquele que tipo assim Não dá pra andar de moto No bagulho De tanta gente Tem até um show No meio do rolê Tá ligado E mano A moto esquenta tio Lá esquenta O último que eu fui mano Bateu 115 graus Velho o motor mano 115 graus tio Esquenta demais 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 E pra ferver o bagulho É palito mano Vai barulho né É É nóis Tá gravando aqui agora Vai sair lá Tá gravando Oi Acho que amanhã mesmo Falou O bagulho é estralo tio É isso aí galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Até o próximo vídeo Valeu Fui